Hello! Por favor, tudo bom? Meu nome é Nicole e se isso não faz sentido nenhum pra você, querida. Eu sou uma brasileira meio louca que moro no Canadá. E no vídeo de hoje, como vocês puderam ver no título, eu vou fazer, responder uma tag, né, gente? A tag se chama Isso ou Aquilo? E eu tô respondendo hoje muito com algumas amigas minhas. Todos os links dos canais delas vão estar aqui embaixo na descrição. Então vocês vão lá conferir, porque, né... E todas nós somos blogueiras de Brasília. Bom, tecnicamente eu não sou em Brasília e tô no Canadá, mas, né, tamo aí. Então eu tô aqui com as perguntas e eu vou ir respondendo e... Onde que dá, né? Primeira pergunta, bronzer ou blush? Bronzer, porque eu quase não uso blush. Eu uso aquele famosíssimo, né, o blush natural, que é só fazer assim na dochecha e já fica sussa. É, o que é isso que eu faço? Máscara ou danileno? Máscara! Eu usava muito delineador, mas agora eu parei. Ah, corretivo ou base? Base, querendo é? Faça tudo na cara. Falando em base... Comprei minha base favorita, gente. Ok. Foca? Ah! Enfim. Rímel, me patrocina. Beijos. Eu demorei um tempão, gente. Fiquei sem base um tempão. Fiquei usar uma lá. Enfim. Sombras coloridas ou sombras neutras? Neutras. Compactas ou sombras soltas? Não sei qual é a diferença de compacta pra solta. Desculpa aí. Acho que tipo solta deve ser mais tipo... Soltinha. Tipo... Não gosto desse tipo? Não. Você é burro, cara. Que loucura. Compacta, né? Acho que eu fui compacta. Confusa. Pincel ou espondinha? Eu tava viciada em espondinha. Assumo. Mas desde que eu comprei essas belezuras aqui... Gente, eu comprei na lojinha de R$1,99. Eu chamo na lojinha de R$1,99 tipo uma lojinha chinesa. Olha esses bebezinhos aqui, gente. Tô viciada. Ai, que amor! Olha aqui, gente. Que maravilhas. Que maravilhas nessa terra. Então. Pincel, né? Meu amor. Depois desses bebezinhos. Unhas. Esmalte em pala e esqui ou colorama. Olha. Essa é bem franca com vocês, amigos. Eu vou unir. Se alguém tiver uma unha de parar... Assim, né? Qualquer maneira. Que mandinga, né? Você faz a mandinga pra eu parar. Sei. Mas, enfim... Eu gostava, na verdade, da risquer. Então, vou deixar como risquer. Com prendas ou curtas. Eu gostava da minha curtinha. Claro ou escuro. Nada de colorido. Tipo, eu gostava... Eu misturava muitas coisas. Eu tinha mania de pintar uma unha de cada cor. E naquela época o povo me julgava muito. Mas, agora, virou manzinha. Com ou sem florzinha? Preferia sem. Porque eu não tinha paciência. Deixa eu fazer florzinha. Corpo. Perfume ou body splash? Perfume. Porque o cheiro já fica assim. Por toda parte. Adoro. Manteiga hidratante. Hidratante. Na verdade, é difícil. Complicado. É porque eu não tenho manteiga, cara. Eu só usei uma vez manteiga. Eu achei bem bom. Gostei da consistência. Acho que eu vou ficar com manteiga. Por mais que eu não tenha nenhuma manteiga. Tá bem agressado da minha irmã. Oi? Sabonete em barro líquido. Prefiro líquido. Cabelo enrolado liso. Bipolado. Bom, meu cabelo. Ele é cacheado. Porém, se eu deixar ele preso por muito tempo, ele perde o cacho. E se eu ficar... Dormir com ele preso aqui em cima, ele fica, tipo... Andoladinho. Então, eu gosto do meu cabelo bipolar por causa disso. Né? Mas a realidade dele é essa aqui. Cacheado. Rabo de cabelo ou coque, eu passo o dia inteiro aqui em casa de coque. Se você que acompanha no Instagram, você vê que eu passo o dia inteiro de coque. É um pouco ridículo. É um pouco ridículo. Hoje eu vou fazer o que, né? Aceitem. Deixo também com a minha cabeça de trem nessa, né? De que haja peça. Dá pra colocar aqui. Anuncia aqui. Spray ou gel? Cara, perguntei. Coloca com spray só por causa do tipo de gel pro meu cabelo. É difícil achar. Tem que ser um gel bem líquido. Porque senão ele fica muito duro, sabe? Então, spray. Curto ou comprido? Depende, cara. Eu vou ficar no meio termo nessa pergunta porque... Meu cabelo tá desse tamanho agora. É, tipo, curto, né? Porém, todo ano eu deixo ele crescer. Depois eu corto aqui. Depois eu deixo ele crescer. Depois eu corto aqui. E fica nisso. Então, tipo, eu gosto dos dois. Cara, se me bater a louca, eu corto de novo, sabe? Eu gosto. Depois eu me arrependo um pouco. Mas eu não posso, tipo, depois eu deixo bonita. Depois eu me arrependo. Sim, velho. Eu sou muito delicisa. Mas eu sou leonina, tá, gente? Não tem nada. Eu consigo. Claro, é escuro. Velho, meu cabelo... Pode ser considerado escuro? Burro, dá zero pra ele. Eu não sei, cara. Vamos falar que é escuro. Mas não é, tipo, escuro preto. É, tipo, um... Um conto meu, né? Leonina, eu sou uma bosta nesse universo. Pergunta exalentora. Chuva ou sol? Olha, se eu tiver que ir no sol de casa, eu prefiro sol, tá? Agora, se eu tiver querendo ficar dormindo em casa, o que não acontece já faz um bom tempo, por culpa da faculdade, alô, alô, eu prefiro chuva, tá? Verão ou inverno? Bom, eu acho o inverno lindo, velho. Eu moro pra cá, então, né? Momento, imagens de inverno. Mas, a gente já tá um bom tempo no inverno, então eu tô com saudade do verão. Calor, né? Poderia colaborar, né? Cada... Porque a gente já tá chegando a primavera e nada de sol. Né? Continua neve. Derrete e volta. Primavera ou outono? Ambos? Ambos. Vocês vão ver por quê. Momento, imagens de primavera e outono. Pô! Agora, última pergunta. Chocolate ou bonilha? Essa é a chocolate do meu amor. Chocolate, querido. Enfim, essa foi a última pergunta. Eu não sei te responder. Não se esquece de me acompanhar nas redes sociais e acompanhar meu blog, que tá tendo um conteúdo muito parça. Não se esquece de me acompanhar no Instagram, porque eu passo vergonha todos os dias. E se inscreve nesse canal, porque quando a gente chegar a mil inscritos, vai ter vídeo meu sendo hipnotizada. Na verdade, eu já tenho esse vídeo de Favá faz muito tempo, mas eu tenho vergonha de postar. Porém, com mil inscritos, eu vou passar vergonha na internet mais um pouco. Então, um beijo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus